Agora, pessoal, na continuação da última aula, que foi a aula de mudança de sistema de coordenadas, a gente vai usar agora uma visão mais generalizada das coisas. Antes da gente trazer para vocês a visão mais generalizada, eu gostaria de mostrar uma curiosidade interessante, usando basicamente o que a gente discutiu na aula anterior, que é mostrar para vocês que a componente daquela matriz obedece uma regra bem simples. O componente daquela matriz que a gente finalizou a aula passada. Então, se a gente for observar aquela matriz que a gente teve, que foi a matriz de transformação, aqui eu não estou demonstrando, eu não estou deduzindo isso. Você pode deduzir matematicamente, e é bem mais fácil de deduzir quando a gente usa a apresentação usando formas diferenciais e define o vetor como elemento do espaço tangente. Mas aqui eu vou tentar fazer de uma maneira mais intuitiva, mais direta, para você visualizar por que. Você vai ver que funciona. E aí depois, quando você tiver uma maturidade de matemática maior, você vai conseguir entender a construção mais complicada. Então, vamos recuperar aqui a última matriz que a gente viu ali. É o seguinte, eu vou escrever como x'y', é igual a x cos φ e mais y seno φ. Aqui a gente vai ter menos x seno φ. E aqui a gente vai ter mais y cos φ. Beleza, pessoal? Então, a gente tem aqui a nossa matriz, que isso aqui é a mesma coisa da matriz cos φ. Seno φ, menos ela de baixo. Seno φ, menos seno φ, cos φ. Beleza, pessoal? Tudo isso aqui multiplicado pelo vetor x, y. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, presta atenção em um detalhe interessante. Se a gente for considerar que x é uma função de x, y, x', na realidade, é uma função de x, y, a gente pode derivar parcialmente x, que é a nova coordenada, a nova coordenada que a gente vai usar nesse novo sistema, com essa coordenada x'. A gente pode derivar essa coordenada em relação às variáveis antigas que a gente tinha. Ou seja, a gente pode ver qual é a dependência funcional, qual é a dependência com função, ou seja, considerando x' como uma função, qual é a dependência dele da variação das coordenadas anteriores. Ou seja, se eu vario x, uma quantidade infinitesimal, o quanto x' vai variar? Então, a gente vai considerar que esse x' tem uma dependência funcional de x e y, e a gente vai derivar parcialmente, porque são duas variáveis, então a gente tem que aplicar a derivada parcial. Então, fazendo essa brincadeira aqui, a gente vai ter o seguinte. que deu x'. Ou seja, se eu derivar parcialmente a nossa coordenada x' em relação a x, o segundo termo cancela e a gente só vai ter o cosseno φ. Vamos fazer agora uma segunda derivada. Vamos tentar derivar agora o x' em relação a i. Perceba que vai ter o seguinte. Vai ser igual a quê? A primeira coordenada cancela, porque ela depende de x, ou a primeira coordenada, não, o primeiro termo, cancela, porque ele depende de x, vai ficar o segundo. O termo de φ. Então, a gente pode fazer isso para os outros dois. A gente pode fazer isso para o del y' em relação a x. vocês vão entender porque eu estou escrevendo nesse formato. Derivando aqui em relação a x, a gente vai ter menos deno φ. E aqui a gente vai ter o del y' em. Del y. Beleza? Vai ser igual a o nosso cosseno de φ. Como essa matriz é ortogonal e essa transformação é linear, ou seja, as coordenadas têm independência uma da outra de forma linear, nesse caso aqui, nessa transformação ortogonal. Ou seja, elas só estão sendo multiplicadas por constantes, porque cosseno φ, seno φ, seno φ e cosseno φ são constantes, porque o φ é fixado. A gente não está variando esse φ. Esse φ aqui a gente não está considerando como uma nova coordenada, simplesmente como uma rotação do sistema. O sistema ainda é ortogonal, ele ainda é cartesiano, só que rotacionado. A gente vai ter essa seguinte relação aqui. Esses quatro elementos aqui estão diretamente, intimamente relacionados, ou seja, com esses elementos aqui. Cosseno φ, seno φ, menos seno φ, cosseno φ. Tá, pessoal? Então, basicamente, para quem estudou cálculo, para quem estudou cálculo 3, esse aqui é o cálculo multivariável, dependendo da sua universidade, é no 4 ou no 2, eu não sei. Mas aí você vai ter o seguinte, esses caras aqui são os elementos da matriz jacobiana, ou seja, quando você transforma de um sistema de coordenadas para o outro, os elementos dessa matriz de transformação aqui, eles são justamente os elementos da matriz jacobiana. Tá? Ou seja, a matriz jacobiana está te dizendo como um sistema de coordenadas muda em relação ao outro, ele mede justamente essa mudança. essa matriz jacobiana, ela vai te dar ali, basicamente, a transformação que leva um sistema de coordenadas no outro. Tá? Então, guardem isso aqui, isso aqui é muito importante. Beleza, pessoal? Agora a gente vai... a gente vai dar continuidade aqui, e agora a gente vai escrever algumas notações muito, muito importantes. Tá? E aí vocês vão ver isso em qualquer curso de física matemática, mas a primeira coisa que a gente vai analisar aqui são as transformações... transformações... ortogonais, tá? E aí a gente vai ver, basicamente, o que é o... o ano cartesiano, né? O que é o tema euclidiano, né? De coordenadas, e o que são as transformações ortogonais nesse sistema de coordenadas. Então, daqui pra frente, todas as aulas daqui pra frente, a gente vai usar a notação de Einstein, a gente vai usar a notação indicial. A gente... a não ser que seja dito o contrário, você pode usar tudo aquilo que a gente viu nas aulas de notação de Einstein. Então, primeira coisa, a gente vai ter uma base, tá? Então, o que vai ser a nossa base? A nossa base vai ser uma família de vetores, tá? Eu não vou dizer aqui quantas dimensões tem o nosso sistema, tá? Aqui a gente pode estar, inicialmente, até em Rn, tá? Tem n dimensões, ou seja, nossos vetores de base vão ser uma família de EIs. Eu vou colocar assim, com um chapéuzinho, pra gente saber que ele é unitário, tá? Porque esse nosso sistema é o sistema ortonormal, a gente vai em portonormalidade dele. Então, essa é a nossa base. E ele vai de 1 até N, que é o número de dimensões desse nosso espaço, tá? E aí, qualquer vetor V nesse nosso espaço, V pertence a Rn, tá? E ele vai ser escrito da seguinte maneira. Então, o nosso vetor pertencente a Rn vai ser escrito da seguinte maneira. O nosso V vai ser igual ao somatório dos VIs, componentes, perceba que eu coloquei o índice em cima, é I, é baixo, tá? O que isso aqui significa? Esses VIs com índices em cima, daqui pra frente, eles vão representar os coeficientes do nosso vetor. E você tá vendo que os índices I estão repetindo, repetindo, né? Os índices I estão repetindo, a gente vai usar a notação de Einstein pra se referir a esse cara aqui. Então, daqui pra frente, a gente vai omitir esse somatório, tá? A gente vai omitir esse somatório. Então, o nosso vetor V, ele vai ser simplesmente as componentes com o índice em cima, daqui pra frente, tá? E o EI com o índice embaixo. Isso aqui é uma escolha de notação, tá, pessoal? Aqui, o índice em cima com o índice embaixo, o índice repetido está somando. Então, isso aqui subentende-se um somatório em... Vai ser V1 é 1, V2 é 2, V3 e E3 são N componentes e N vetores de base porque a gente está em R e N. Beleza? Como é que a gente vai representar a componente desse nosso vetor? A IES, a Jésima, na realidade, vamos falar assim, a Jésima componente desse nosso vetor, ou seja, o índice em cima, VJ, ele nada mais é do que eu tirar o produto interno, tá, desse nosso vetor V com o vetor de base é J. Tá, Felipe? Não entendi. Por que que isso aqui é componente? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai demonstrar essa terceira equaçãozinha aqui, tá? Então, vamos demonstrar essa terceira equação usando a anotação de A. A primeira coisa que a gente tem, vamos usar essa representação aqui para o nosso vetor V. nosso vetor V ele é igual a VI é I. Beleza? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os dois lados da nossa equação pelo vetor EJ. Então, a gente vai ter o seguinte, o seguinte fato, né? Vou botar um quadradinho aberto aqui para eu começar a demonstração. A gente está demonstrando essa equação aqui porque ela é verdadeira. Então, a gente vai multiplicar os dois lados da nossa equação por escalar, fazer escalar com EJ. Isso é a mesma coisa de VI. Isso aqui é um escalar, ele não faz o produto escalar, quem vai fazer o produto escalar é o vetor de base. E aí, a gente vai ter o produto escalar de EI com EJ. Mas a gente já viu isso aqui na anotação de A. Isso aqui é igual VI vezes Δ de I J. Beleza? Ou seja, quando a gente faz o produto escalar de dois vetores de base, só vai dar 1 quando o I for igual a J. Se I for diferente de J, vai dar 0. E como essa base é ortogonal, a gente está usando o fato da base ser ortogonal aqui, tá? Eu tenho até que colocar esse fato da base ser ortogonal aqui em cima. Vou até botar aqui em cima logo. que é produto escalar de EI com EJ. Essa base é ortonormal na realidade, né? Vai dar Δ de J porque ela é ortonormal. Todos os vetores têm módulo 1 e eles são ortogonais entre si, tá? Então, isso aqui a gente chama de base ortonormal cartesiana, tá? E aí, pessoal, a gente vai ter isso aqui, ó. EI com EJ dá o Δ de J. E qual é a regra do Δ de J? Pela notação de Einstein, o Δ de J, ele vai matar o índice que está repetido e sobra apenas o outro índice. E aí, como tem um em cima e um embaixo, você vai colocar esse índice no lugar dele, tá? Deixo até colocar aqui. E aí, a gente vai ter basicamente essa expressão aqui. Você pega o vetor V, multiplica por EJ, ele vai dar justamente quem? o V, J, tá? Então, aqui, você mata os dois índices, no lugar do I, você bota o J, tá? E aí, você vai ter o... Vai dar esse aqui igual o V, J, como a gente queria. Ou seja, o V, J é igual a V, calar e J, como a gente queria demonstrar. Tá? Então, demonstramos aqui essa propriedade. Beleza, pessoal? Bem simples mesmo, nada de incrível. Tá? Então, ou seja, se você quer construir a componente do vetor, basta você tirar o produto escalar do próprio vetor, do próprio elemento do espaço vetorial com o vetor de base correspondente àquela componente. Você sempre vai obter a componente. Tá, pessoal? Beleza. Vamos agora pegar uma base nova agora. Vamos supor que exista uma base nova. então, suponho que exista uma nova base ortonormal que a gente vai chamar essa base de E'. Tá? Essa nova base, outra base que a gente tem, a gente vai ter essa base aqui que a gente vai chamar de E'. Tá? E essa nova base L' ela também tem N componentes. Tá? Porque está em R' essa nova base e ela é ortonormal. Então, se ela é ortonormal L'I com L'J escalar com L'J ela só vai dar 1 se for igual a J. Ou seja, se for as mesmas componentes vetorial. Se não for as mesmas componentes, vai dar 0. Vai dar Δ de J. Tá? Então, isso aqui é a condição de ortonormalidade. Tá? Beleza? E, claramente, os módulos aqui tem que ser 1, né? Os módulos desses caras aqui tem que ser 1. Óbvio, a gente está falando de... Quando a gente fala normalidade, a gente está falando que eles são vetores normais. Eles... Eles são ortogonais e são normalizados. Ou seja, o módulo deles é 1. Eu não vou colocar essa condição porque ela é muito óbvia. Mas beleza. E aí, nessa nova base, a gente tem que tentar escrever agora... Eu vou construir essa nova base da seguinte maneira. Que o nosso vetor V seja uma das componentes dessa nossa nova base. Então, é como se fosse assim. Vamos supor que eu tenho uma base aqui, ó... Vamos fazer em R2 aqui. EI, E1, ou E2, E1, né? E2, E1. Tá? Essa aqui é a nossa nova base. Eu tenho um vetor V aqui. Aí, esse aqui seria o Vx, né? Essa componente inteira até esse ponto aqui seria o Vx. Ali seria o Vy, né? A gente tem o nosso vetor V. Eu vou construir a nova base aqui onde o vetor V ele é igual o nosso E'1. Tá? Então, ou seja, vou falar que agora nessa nova base o vetor V é um dos elementos da base. Perceba que essa base não é normalizada porque o módulo de V não necessariamente é 1. Tá, pessoal? O módulo de V não necessariamente é 1. Então, agora... Não, na realidade eu vou colocar aqui a nova base ortogonal. Ortogonal. Pra... Nós põe que existe uma nova base ortogonal. Tá? E aí, a gente está nessa nova base ortogonal onde o nosso vetor V ele é um dos elementos da base. Então, agora a gente tem uma base nova. Então, o que a gente vai ter? Como é que a gente representa essa ideia que eu acabei de construir? O nosso vetor V ele vai ser igual a uma das componentes que a gente tem lá do nosso vetor de base. A gente vai chamar isso aqui de E'I. Tá? Beleza, pessoal? Então, supondo que o nosso vetor V é um... A gente está numa nova base onde o vetor V que é o que a gente quer representar ele faça parte de um dos vetores de base a gente vai ter a seguinte... Reescrevendo aquela equação que a gente demonstrou a gente vai ter o seguinte a gente vai ter que E'I que é esse nosso vetor de base que é o vetor da nova base ele nada mais é do que o E'I é escalar EJ na base antiga para cada EJ para todo EJ Beleza? Então, ou seja se eu quiser decompor esse nosso vetor perceba isso aqui é a mesma equação dessa aqui que a gente provou Essa equação Beleza? É a mesma coisa dessa equação aqui Tá? Se a gente for pensar nela direitinho Beleza, pessoal? Não, não é nessa... É, basicamente é essa equação aqui É, basicamente essa equação aqui é a única diferença que eu teria VJ com EJ seria o nosso próprio vetor V Tá? Então só para a gente entender essa equação aqui só para vocês entenderem porque que ela vem diretamente dessa equação aqui preste atenção no seguinte fato Eu vou só pegar essa equação aqui e reescrever A gente sabe que o nosso vetor V ele é igual a VJ EJ Não é isso? Só que o VJ é isso aqui V escalar EJ com EJ que é o nosso vetor V Beleza? Então, dessa equação a gente chega nessa E dessa equação aqui que a gente tem V igual a VJ escalar EJ Se eu trocar V por E' E' I ou seja, o V sendo um novo vetor de base uma nova base a gente chega nessa equação aqui Tá? Que é a equação que a gente tem E aí a gente vai chegar a uma relação que vai relacionar os elementos que vai dar para a gente quem são os elementos dessa transformação linear Tá? Ou seja a gente vai encontrar uma expressão para esses caras aqui em função dos vetores de base no caso generalizado para N dimensões Tá? Então esse é o objetivo da aula de hoje Então, beleza Então, esse cara aqui é novo né? A gente tem ele desse jeito e agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai reescrever esses caras aqui da seguinte maneira Então, primeiro o asterisco aqui que a gente vai colocar eu vou chamar de A e J esses caras aqui é I é I é I e escalar é J deixa eu botar o chapéu aqui porque essa base antiga eu sei que ela é ortonormal a nova eu não sei tá? Por isso que aqui está com 7 e aqui está com chapéu o que está com chapéu é ortonormal eu sei que eles são normalizados o módulo é 1 mas esse aqui eles não necessariamente são normalizados essa nova base tá? É só uma nova base beleza? E esse aqui vai ser o E J Tudo bem? Eu vou chamar esses caras aqui de A e J tá bom? Ou seja isso aqui implica obviamente né? Que se você assume que basicamente uma equação implica outra né? Vou até botar certa dupla assim por dois lados isso é óbvio né? É que o próprio EI linha ele pode ser escrito como A e J que é esse elemento que a gente está definindo vezes A e J Por que eu estou escrevendo assim? Por que eu estou me forçando a escrever dessa maneira? Presta atenção no seguinte fato na seguinte ideia tá? É se eu pego esse meu E e J aqui ó e eu multiplico dos dois lados da equação escalar com E J só pra você entender como é que isso vai dessa primeira equação pra segunda se eu faço produto escalar com E J dos dois lados E J com E J dá 1 porque essa base é ortonormal né? E o vetor de base com ele mesmo vai dar 1 então isso aqui é o nosso isso aqui vai dar ele com ele mesmo vai dar E J só pra você entender onde é que vem essa equação por isso que as duas são iguais tá? Mas por que que eu estou escrevendo opa eu estou botando errado duas vezes né? Por que que eu estou escrevendo isso aqui? Eu quero que vocês entendam o seguinte que eu posso representar os vetores da nova base ou seja as novas componentes desse nosso vetor V que não necessariamente são ortonormais eles tem que ser ortogonais mas não ortonormais não necessariamente normalizados eu posso chamar esses caras aqui ó do produto escalar da nova base né? que isso aqui é o I' né? com o IJ de elementos de uma matriz IJ tá? Porque eles vão depender tanto do I quanto do J porque os I's e os J's são índices independentes de bases distintas então claramente isso aqui são elementos de uma matriz e essa matriz vai ser N por N tá? E esses elementos dessa matriz N por N eles são denotados como os elementos da nossa matriz de transformação então esses caras aqui ó são os elementos dessa matriz aqui tá? os elementos dessa matriz aqui beleza? e aí claramente o que a gente vai ter é que se essa transformação ela for obtida por uma rotação e aí eu vou botar aqui o segundo asterisco tá? isso aqui é um caso geral tá? eu não estou analisando o caso de rotação agora vamos voltar para o caso de rotação tá? se a transformação que define a nova base por uma rotação teremos o seguinte primeira coisa que a gente vai ter quando você rotaciona você vai ter o seguinte você vai ter que esses caras aqui ó os I's na nova base com os escalar com os EJ's na nova base vai ser um delta de J vai ser ou seja vai ser uma transformação ortogonal se ele é ortogonal no final das contas o módulo desses vetores vai ser um e a gente vai ter uma transformação ortonormal ou seja basicamente a gente vai ter isso tá? e aí com isso daqui eu posso escrever esses vetores da seguinte maneira como é chapéu agora que eu sei que eles são unitários de I escalar é chapéu de J só que tudo com são referenciais com linha tá? eles são referenciais transformados nessa nova base e esses referenciais transformados na nova base eles são unitários pelo caso que a gente está analisando aqui que é o duas estrelas tá? se a transformação ela for uma rotação e aí finalmente a gente vai ter uma relação entre os elementos dessas matrizes tá? e que relação é essa entre os elementos dessas matrizes? a relação é a seguinte né? então a gente pode fazer o seguinte como é que a gente vai obter isso? vamos escrever esses caras aqui da maneira que a gente definiu aqui em cima né? você viu que eu posso escrever os EIs e os EJs é de uma maneira diferente né? eu posso escrevê-los basicamente usando os A e J então vamos lá vamos escrever cada um deles aqui usando a notação de A vamos lá então isso aqui vai ser igual aí eu vou escrever o primeiro aqui entre parênteses esse daqui eu vou escrever da seguinte forma presta atenção que ele é A e J que é a matriz de transformação multiplicada pela base anterior só que você percebe que aqui o índice livre é I percebe que o J tá repetindo aqui tá me induzindo uma soma em J então o índice que tem que sobrar tem que ser I então vou criar um novo índice que eu vou chamar de K pode chamar de qualquer letra tá? vou chamar de K isso aqui vai ser a mesma coisa de A I K escalar é K porque esse índice está somando ele é um índice dummy ele é um índice mudo a gente chama de mudo ele vai estar somando então tanto faz perceba que o índice que sobra é o mesmo no primeiro termo tá? produtos escalar com o segundo termo e aí nesse segundo termo eu vou fazer o seguinte agora tem que sobrar um J então eu vou chamar de A J L tá? escalar ou escalar não isso aqui na realidade é um somatório né? porque isso aqui são elementos de um vetor é L não é K isso aqui é L tá? e acabou aqui né? qual é a relação que a gente vai ter entre essas transformações ortogonais e vai definir uma transformação ortogonal né? que ela vezes a transposta dela mesma sempre vai dar a identidade tá? a gente vai ver daqui a pouco né? e aí a gente vai ter o seguinte ó isso aqui vai ser igual A e K agora eu não vou fazer mais colorido tá? vezes A J L e aí eu vou ter o produto interno de E K com L que são os vetores E K com L da delta de K L beleza pessoal? com isso o que a gente vai ter? a gente vai ter o seguinte ó esse aqui é o delta de J delta de J tá? pela própria definição é I ou seja o que eu tô falando pra vocês? se as bases são ortogonais ou seja eu saio de uma base ortonormal e transformo em outra base ortonormal onde os vetores de base são perpendiculares e unitários eu tô fazendo uma transformação de rotação de base que é uma transformação ortogonal essa transformação ortogonal que eu tô fazendo ela tem a propriedade de no novo sistema de referência se eu tirar o produto interno dos dois vetores de base no novo sistema eu vou obter uma delta de J porque eles são ortogonais e aí o ponto é se eu vou obter uma delta de J multiplicando esses dois caras como é que eu represento isso baseado na matriz de transformação desses caras como é que eu represento a relação entre o produto das matrizes de transformação com a própria matriz identidade que a gente vai ter que é a identidade do novo espaço então a gente vai obter uma equação para relacionar esses caras como é que vai ficar essa equação vai ficar assim A e K aí preste atenção no seguinte fato dessa equação aqui delta de K L nada mais é do que a ordem para você trocar L por K ou K por L então eu vou fazer o seguinte vou deixar tudo com K então eu vou transformar o L em K vou matar a delta fazendo L virar K então a delta ela vai sumir fazendo L virar K que é a famosa contração e aí a gente vai ter A de J K beleza? e aí a gente vai ter que A e K vezes A de J K é delta de J ou seja os elementos dessa matriz ortogonal ou seja quando você multiplica ela pelo quando você pega essa matriz e multiplica ela pelo transposto dela ela vezes a transposta a gente está obtendo a identidade essa equação está dizendo isso então se você for pegar qualquer livro de áudio linear e for ver o que define uma transformação ortogonal você tem essa propriedade tá bom? e partindo do seguinte detalhe a gente vê que essa equação como delta de J é delta de J K é tudo a mesma coisa delta de J K e delta de J é tudo igual você repetindo travando o índice você obtém os outros dois então se eu fizesse se eu trocasse J por K eu teria só três índices trocando J por K e três índices trocando travando transformando J em K e travando I então se eu estou somando em K o I vai ter três graus de liberdade o J vai ter três graus de liberdade então essa nossa equação aqui ela vai ter apenas seis elementos seis equações independentes então essa expressão aqui ela vai definir seis equações independentes então no final das contas a gente vai ter um sistema com seis equações que vão definir totalmente esse nosso novo sistema de coordenadas beleza pessoal? e é isso que é bem simples de resolver e existem diversos casos que você consegue exemplificar isso aqui tá? então é isso pessoal então aqui é como é que você vai construir as transformações mudança de sistema de coordenadas usando a notação de ácido beleza? na próxima aula a gente continua valeu pessoal e até a próxima a próxima aula